O Domingo da Misericórdia de Deus O Papa João Paulo II que instituiu o Domingo da Misericórdia Lendo o Diário de Santa Faustina, também que era do seu país Que nós possamos acolher esse convite de Santa Faustina Do Papa João Paulo II para fazer parte também desse Exército da Divina Misericórdia Participando dessa missa onde Deus abençoa E Deus tem muitas graças para você e para a sua família Que Deus abençoe, estão todos convidados Domingo que vem, 15 horas, Catedral São Pedro de Alcântara Festa da Divina Misericórdia